Fala meu povo, tamo junto e misturado mais uma vez hoje com mais um vídeo aqui sobre esse carinha que é impressionante e vocês vão ver mesmo no vídeo de hoje o tanto que ele é impressionante, tá? Esse aqui é o Englishman da Kalini, tá? CP14, tá? Esse pedal aqui quando lançou ele era vendido aí pela Kalini, né? Empresa chinesa lá no AliExpress, tá? Ele é uma simulação de uma distorção inglesa de alto ganho aí, conhecido também como High Game por muitos, né? E quando a gente fala inglesa a gente já lembra logo dos clássicos ingleses que são o Marshall e o Vox, tá? Esse aqui ele tem uma característica bem maior da Marshall mesmo, tá? Apesar da similaridade aí entre essas marcas, né? Mas aquele som um pouco mais gordo, um som bem cheio e um som de distorção mesmo legal aí dos anos 70, 80 Por esse motivo aí no review você vai ver que eu toquei mais música antiga aí Ele é um pedal que eu não sou muito adepto assim em uso de forma geral porque eu uso muito pouco distorção no estilo que eu toco Mas é sempre bom ter um e afinal de contas esse aqui é uma ótima opção por não ser uma opção tão cara Já que eu falei de valor aqui, né? Ele tá aí por cerca de 250, você consegue achar no Mercado Livre No AliExpress ele aparece, depois some, aparece, depois some Por ser um pedal que provavelmente é muito vendido, certo? Então é muito mais fácil você achar aí no Mercado Livre E esse valor de 250, quando ele aparece lá no Ali, é por volta de 200, 250 também Então vale muito a pena essa compra, referente a marca Kaline ou Kellen ou Kaline, sei lá como você quiser chamar essa marca aí Ela é uma marca muito boa, eu já tô namorando aqui pelo menos aí mais uns 4 pedais deles, tá? Infelizmente a gente não pode comprar tudo a qualquer hora, mas em algum momento vão surgir aí, tá? Os botões aqui eu vou falar agora pra você A gente tem aqui no meio o Tony, desse lado aqui o Level E vocês vão ver que eu nem vou mexer no Level Porque esse Level aqui, ele basicamente tira ou coloca volume, tá? Tony, e por último aqui o Ganho Que seria o nível que você vai distorcer o seu som, beleza? Então eu vou sair de músicas aí com nível pequeno Porém aqui por ser uma distorção de High Game Ele já vai tá bastante distorcido Pra muitos, né? Como eu aqui que não tenho esse costume de usar distorção Até o alto ganho aí, você vai ver que eu fiz vários testes Com várias músicas diferentes pra gente ter essa noção Infelizmente eu tive que testar no extrato Não que seja infelizmente Mas é que não é a guitarra que eu costumo usar As distorções procuro usar aqui ou na captação P90 Ou em alguma guitarra com captação dupla, né? Quando eu vou fazer algum trabalho de gravação ou coisa do tipo, tá? Porém tá aí com o extrato pra vocês, certo? Vamos começar com o Clean Vocês vão ver que meu Clean aí eu tô usando uma simulação de Vox E eu já puxei ele bastante pro grave Até pra chegar aquele som de poder mesmo de Rock'n'Roll Quando colocar aí a distorção, beleza? E depois eu uso as cinco configurações Vocês vão ver agora, vamos lá! E depois eu uso as cinco configurações Eu passo a 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 passo aio a passo 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 a Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal